Olá, Anzas e Valentinas, como estamos? Eu estou aqui, bem sem vergonha, na minha própria cara. Sentando no meu próprio rabo pra ficar falando mal dos outros. Sim, esse sou eu. Coloquei a roupa que eu acho mais legal do meu guarda-roupa porque eu estava navegando do Twitter e vi um artigo da Rolling Stones, uma revista bem conceituada no mundo da música. A matéria falava o seguinte, os 25 músicos mais estilosos do momento. Como a gente no canal aqui já falou de muitas roupas feias, direto comenta looks de premiação, de Natal de Kardashian e afins, eu pensei, gente, isso tem tudo a ver pra gente conversar sobre esse assunto aqui no canal. Inclusive, você deve estar se perguntando assim, quem é esse hipócrita? Quem é ela? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu familier de tretas gringas de tutupau. Eu que adoro jogar o fogo no parquinho. Estou aqui pra falar de... Será que esses famosos são estilosos mesmo? Caso você queira ver os meus clothes, eu estou no Instagram como arroba Breno Moreiro. Se você quiser me mandar ideias de vídeo legal, eu tô no Twitter, arroba Breno Moreiro. Se você quiser ver a minha carreira em ascensão no TikTok, arroba Breno Moreiro. Sim, é o mesmo user em todas as redes. Gostou da originalidade desse nome? Que ninguém fez um nome parecido? Pois é, eu sou assim. Vale dizer que pra elaborar esse ranking, a Rolling Stones fala o seguinte, Nossos eleitores, quem votou pelos looks lá dos famosos, aliás, pelos looks não, os famosos que mais entregam nos looks, eles colocaram assim, Nossos eleitores cuidadosamente selecionados, abrangendo mídia, comércio e entretenimento, foram solicitados a enviar cédulas, classificadas listando suas escolhas para os 20 músicos mais estilosos atualmente ativos. Os votos foram tabulados, com o músico mais bem classificado em cada lista recebendo 250 pontos, o segundo com 240 e assim por diante até 60 pontos para o número 20. Mais de 113 músicos receberam pelo menos um voto, e no final, 25 foram classificados neste pacote inaugural. Tá, né? Vamos ver aqui, ó. O artigo é esse aqui. Aí na capa tem Menino Estilos, Margarete Barros e Doja Cat. Amo, amo que amo. Em 25º lugar temos a Grimes. Ela ex-esposa do Elon Musk. A Grimes, eu gosto muito dela. Desde o Art Angels, ou antes disso. Eu acho que antes disso. Nossa, ela serviu. Essa foto aqui que ela tá no Met Gala, inclusive, perfeita, maravilhosa. Esse look é maravilhoso. E eu gosto muito da Grimes, porque ela é original. Ela tem esse estilo assim, fada cibernética, gótica, cyberpunk. Glamurosa, rainha do funk. Mas assim, se a Grimes tá em 25º lugar, eu acho ela muito estilosa. Tudo bem que é um estilo extremamente alternativo. Eu sempre vou lembrar do tutorial da Vogue e da Grimes. A maquiagem que ela fez é só a Grimes mesmo. Aqui, eu vou pecar, porque é o Kai. Ele é do Exo e Super M. Eu não conheço o Kai. Mas, por essa foto aqui, eu já entendi que ele entrega. Eu amei que ele tá com um terno, uma gravata marrom, uma camisa azul listrada, mas uma choker de espinho. Ah, eu não posso julgar ele. Mas eu acho que a Grimes é mais estilosa que ele, né? Mas assim, eu estou na conversão para K-pop. Então, será que cabe roupas feias até o Kai do Exo usar? Porque assim, se ele tá nessa lista, sinal que rende vídeo, né? Em 23º lugar, tem o Tyler, The Creator. Eu acho a estética dele impecável. A estética como um todo, sabe? Os clipes, as roupas. Ele tem uma marca de roupa que é muito legal. Ele é bem streetwear, né? Roupas mais casuais. Gosto muito. Próximo. Moneskin. Os roqueiros do TikTok. Ganharam o Eurovision também. Mas, gente, eles são andam pelados. Que estilo é esse que eles estão trazendo? Tudo bem, né? Às vezes é um estilo mais sustentável, não sei. Na foto aqui, a menina tá com fita isolante nas peitas. E ele, com uma harness e uma calça branca. Que estilo é esse? O rock, bebê? Aqui fala assim, que eles usam muito delineado, muito preto. Aí tem uns terno e muita pele. É isso que eles estão trazendo de estilo? Eu acho que é mais atitude. Estilo? Já exagerou. Em vigésimo primeiro tem o Bad Bunny. Bad Bunny, do jeito que ele fala. Nossa, esse entrega, viu? Eu amo as toquinhas de orelha que o Bad Bunny usa. Nossa, eu gosto muito de todas as roupas que ele usa. E assim, ele entrega, mesmo sendo um cantor, que o gênero não promete entregar tanto, né? Aqui, fala que ele é Camp Sport. Uma masculinidade Camp Esportiva. Nossa, realmente. Camp é tudo exagerado. É tipo assim, um estilo afeminado, extravagante. Lembra lá o Bent Gala de 2019? O tema foi Camp. O meu preferido, inclusive. É tudo assim, bem extravagante. Eu sou Camp? Não sei. Em vigésimo lugar, Willow Smith, rainha do emo atual. Nossa, eu amo a Willow. Lembra que eu acompanho a lenda desde With My Hair. Aí depois ela lançou um CD que, meu Deus, a voz da Willow é muito bonita. Ela sempre entregou muito estilo desde With My Hair. Mas agora, nossa, a Willow é muito talentosa pra idade que ela tem. Precoce, né? Um talento nato. Aqui, ela tá usando, parece que um vestido ou um macacão rosa com um cintinho de rebite, uma meia calça arrastão furada com a brusinha de Tiranossauro Rex, um oclão, cabeça raspada. Nossa, eu amo a Willow. Aqui, a primeira linha é Willow Smith se define como a renegada fashion desde o início de sua carreira. Ai, é que fala, desde os nove anos quando ela apareceu com uma jaqueta azul cheia de espinhos e um cabelo colorido em With My Hair. Amo, amo, amo a lenda. Mas em 20º lugar, eu achei que tava muito longe da lista. Rina Sawayama and Pablo Vittar. Pessoal, eu vou falar aqui da Rina. Ai, eu amo a Rina. Nossa, essa foto aqui está realmente fazendo jus ao merecimento de estar nessa lista da Rolling Stones. Eu gosto dessas cantoras que trazem muito conceito. A Rina tem uma collab com a minha amiga Pablo Vittar. Porque sim. A Pablo me segue no Instagram. Esse é o lacre que eu vou estar usando hoje. Sim, a Pablo assiste esse canal. A Pablo chancelou que esse canal entrega entretenimento pra Vittar. Será que a Pablo vai estar nessa lista? Espero que sim. Nossa, eu gosto muito da Rina e do estilo dela. Aqui, o estilo dela se define com uma pegada avant-garde com silhuetas femininas e uma provocaçãozinha. Realmente, tem tudo aqui. Avant-garde, feminilidade e uma provocação. em décimo oitavo lugar, Doja. Gente, eu acho a Doja extremamente estilosa. Eu conheço a lenda desde o início, lá no clipe de Mu. E ela já entregava. Eu acho que a Doja é isso também. Ela não é só estilosa, ela tem muita atitude. Ah, ela é muito molecona. Não necessariamente ela é pique-me. Ela não se desmoleca. Ela faz. Como diz a Glória Maria, existem dois tipos de pessoa. A pessoa que faz e a pessoa que fala que faz. Aqui temos uma menina, uma menina, uma moçona, a Doja Cat, que é molecona e outra que é sem sal que o tempo inteiro se diz. Ai, eu sou muito divertida. Eu sou muito divertida. Ai, eu não sou como as outras garotas. E eu vou trazer esse vídeo aqui, tá? Reagindo aos momentos pique-me da sem sal. Porque é uma garota pique-me? Aguarde que eu vou explicar no vídeo que vem aí. Esse vídeo é sobre celebridades estilosas. Mas você gosta do estilo da Doja? Assim, não é muito comum, né? É bem comum. Mas eu amo demais. Essa da foto aqui, ela tá parecendo uma lagarta, né? Mas tá perfeito. Nossa, eu vou pagar pau pra todos os looks da Doja. Em décimo sétimo lugar tem La Rosalia. Nossa, eu também gosto muito do estilo da La Rosalia. A estética, a atitude. Nossa, a Rosalia entrega muito conceito em tudo que ela faz. Motomami, né? O primeiro álbum dela. Se você não viu os clipes de El Malquerer, pode assistir. Você não vai se arrepender. Nossa, eu arrepio. A blusa tá colada e mesmo assim eu tô arrepiando. Eu colocaria a Rosalia no top 5 junto com a Doja. Mas enfim, não. Tem um trem errado aqui. Décimo sexto lugar. Machine Gun Kelly. O fedido. O namorado da Megan Fox. Noivo agora, né? Você acha que vale a pena eu analisar esse noivado aqui? Porque eu tinha que analisar e aí passou a época e eu falei assim Ai, será que? Será que não? Não sei. Ele pode ter assim atitude, mas fala que ele é um dos mais estilosos, um top 25 dos mais estilosos. Eu contesto. Eu jogaria ele pra quadragésimo lugar. Vamos ver o que que fala aqui. Ele tá sempre trocando de estilo musical. Eu não gosto das coisas paradas. Eu não gosto de inércia. Kelsey Lou. Não sei quem é. Ela tá parecendo a Solange, né? Irmã da Beyoncé. Ah, eu vou passar. Não conheço ela, não. Assim, se você conhecer alguma música, indica aí. Décimo quarto. Liso. Assim, eu não acho que a Liso entrega, não. Eu gosto da atitude dela, novamente. Mas do estilo, tipo, nossa, vai lançar tendência a Liso. Não. Gosto da tendência que ela tem de botar o rabão pra jogo lá no Instagram. Mas fala que ela é a mais estilosa do momento? Os meus palpites que tem que estar aqui. Ariana Grande. Nossa, eu amo o estilo da lenda. Olivia Rodrigo. Faz aí o seu top 5 e a gente vai ver como que vai bater aqui o da lista. Esse cara aqui, Moses Sammey. Assim, ele é estiloso. Eu vou abrir o Instagram. Tem uma foto dele que é muito bonita. Essa foto aqui, realmente, ele entrega looks. Décimo segundo. Beyoncé. Eu acho que a Beyoncé, ela é muito bem produzida e entrega muito na atitude. Eu, inclusive, fez um roupas que fez até a Beyoncé usar. Mas não sei se ela lança tendência. Ela tem looks icônicos. Mas não lança tendência. Não sei. Não, eu tô rebaixando a Beyoncé, não. Mas ela não é tipo, nossa, o estilo da Beyoncé. Aí aqui fala que ela lançou uma vibe mais cowboy. Uns looks inspirados em rodeio. Mas ela também é bem do luxo, né? Ela fez a campanha da Tiffany com o Jayzinho. Aí fala que aqui ela tá constantemente evoluindo. Sempre se adaptando. E sempre influente. Realmente. Mas eu acho que é mais pela música, não pelo estilo. Concorda? Discorda? 11. Kanye do Oeste. Problemático? Demais. Mas que o cara criativo e inteligente ele é, viu, meus amores? Ele é dona da Easy, né? Fez várias parcerias com várias marcas. Tá lançando esse estilo do Donda. Eu gosto. Tem umas referências legais. Algumas meio over, perdidas, sem nexo. Sim. As roupas meio largas demais eu gosto. Eu não gosto das máscaras. Me incomoda. Décimo lugar, Solange. Nossa. Essa aqui traz moda. Essa aqui traz estilo. E tá na frente da Beyoncé. Realmente, é justo. Mais estilosa que o Kanye do Oeste? Não sei. Gosto muito do estilo da Solange. Nossa, a estética é impecável. Vê todos os clipes da Solange e aí me conta. O que você achou? Nossa, a música. A sensibilidade canceriana, né? Eu amo canceriana. É o meu ascendente. Nono lugar, Dula Pips. Nossa, eu gosto muito do estilo da Dula Pips. Eu acho ela bem original. Lança tendências. Popzinha, né? Ah, eu amo esse vestido de franja que tá aparecendo aqui. Eu não vou levar a aparição dela no Met Gala como parâmetro, não. Mas em premiação a gato está sempre impecável. Amo o estilo da lenda. Vamos ver o que eles falam aqui. 2020 foi o ano em que Dula Lipa acendeu ao estrelado. Realmente, né? Future Nostalgia. Ai, perfeito. O álbum de milhões da carreira. Oitavo lugar temos a Sapiroc. O Pai Pai a Sapiroc. Futuro Pai Pai do Bebê de Rihanna. Nossa, se a Rihanna não tiver nessa lista, tá desprestigiada. Eu, inclusive, fiz vídeo, tá? Contando sobre a gravidez da Rihanna e todos os detalhes. Vou deixar aqui no card pra você assistir. Eu gosto muito do estilo do WhatsApp. Ele é tão estiloso que ele faz umas colab. Camina Moade desenhou uma sandália que a Rihanna, inclusive, usou. Gosto muito do estilo dele. Gente, o homem pra ser namorado da Rihanna e engravidar a Rihanna ele tem que ser muito foda mesmo. O Asapiroc faz jus. Em sétimo lugar, Rihanna. Essa obra vai ficar perto do Asapiroc, né? Que a Rihanna tinha que estar em primeiro lugar, gente. Nossa, a Rihanna é a Queen. Nossa, ela lança muita tendência. Lança tanta tendência que até a Kylie copia, assim. Nossa, a pobre menina rica é aquele salveiçudo. Eu tô nervoso porque a Rihanna é marca de maquiagem, marca de roupa, revendedora, né? De maquiagem avô e de milos. Essa lista é marmelada. Sexto lugar, Maluma? Ô, bicha, o Maluma só usa Versace. Onde que esse homem é estiloso? Onde que o Maluma é mais estiloso que a Rihanna? Não, essa roupa aqui do Maluma é muito cafona. Esse cabelo amarelo dele, eu tô nervoso. A super estrela colombiana, sempre nos desfiles de moda. Nunca teve medo de usar cores. Ah, não. Para. Para, 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 para. Em quinto lugar, Harry Styles. Realmente, esse faz impacto e continua fazendo impacto. Também tem vídeo dele. Eu vou deixar a playlist aqui roupas feias até fulano usar. A maioria dos que apareceram aqui, eu fiz vídeo e eu gosto muito do estilo do Harry Styles. Uma das inspirações. Amar as calças largas, as botas, as saias. Quebrando tabures. Nossa, eu gosto muito. Aquele tá vestidinho de Dorothy. Eu amei. Às vezes, assim, enche um pouco o saco. Às vezes, sim. Porque é muito em cima do muro, né? Mas ele é queer. Tá, é da nossa comunidade. LGBT. Uh, povo animado. Ah, por que que usou? Aqui, quarto lugar. BTS. Essa uma pessoa só? Não, são sete. Que, inclusive, já fiz três roupas feias até o TR1. Terran. Terran. Até hoje eu não aprendi a falar. Terran. Eu estudei tanto, agora eu já esqueci. Porque eu fiquei traumatizado, né? Que todo mundo me corrigiu. Já falei do Jimin. E já falei do J-Hope. Eu gosto muito do estilo do J-Hope. Gosto do estilo de todos. O que eu mais me identifico é o do J-Hope. Mas eu achei injusto. Mas também, aí eles não iam usar, tipo, sete lugares na lista, né? A entidade BTS, que reúne ali sete pessoas, tá ocupando o quarto lugar. Eu acho justo. Injusto o fato de juntar eles todos em um só lugar. Mas eu acho que, como eles estão sempre em conjunto, tá. Vou aceitar. Terceiro lugar. Cardi B. Margarete Barros. Gente, a Cardi B. Não é estilosa, não. Ela veste umas roupas, assim, extravagantes e tal. Eu não acho que ela lança tendência, não. Ela é muito bem assessorada. O stylist dela, a pessoa responsável pelo styling dela, é muito bom. Agora, falar que ela é muito bem vestida, eu gosto muito da Margarete Barros. Já analisei aqui várias festas da Queen. As roupas que estão aqui, esse verde alface, esse look todo lilás. Amo lilás. Tá bem Daphne do Scooby-Doo. E essa aqui de Shun, de Cavaleiros do Zodíaco, na apresentação que ela canta o app, melhorou muito. Mas eu acho que ela é a mais estilosa, assim, a terceira mais estilosa. Segundo lugar, Lady Gaga. Já foi. Do momento, não é mais, não. Virou a Patricia Herediane. Ai, eu não gostei. E aqui, ela tá usando Gucci também. Achei comprado. Eu não diria que a Lady Gaga é tipo, Nó. Ah, na música, a Lady Gaga é a mais fodona. Quem vai ser o primeiro lugar? Solta os seus palpites. Deixa um like, se inscreve. Aqui a gente fala de tretas gringas. Roupa, barraco, engravidou, terminou, vai casar. Aqui a gente fala de tudo isso. Em primeiro lugar, Ah, entrega. Nossa. Esse sim. Entrega na atitude, entrega no estilo Lil Nas X. Esse eu vou concordar. Eu acho que é o que mais tá causando, assim. Inclusive, tá sumido, né, Lil Nas? Tá descansando no início do ano. Espero que venha coisa boa por aí. Esse look aqui dele é maravilhoso. Todo prata. Com direita a unha, prata. E o Grylls. É, o Lil Nas é uma grande referência também pra mim. Nossa, me inspira muito no Lil Nas. A Ariana Grande, Olivia Rodrigo, a Melody, Pablo Vittar. Essa lista tá muito desfalcada. Charlie X e X. Ah, como que chama ela? A Arca. A Joelma do Calypso. Ai, não gostei dessa lista. Concordo com o Lil Nas, a Dua Lipa. Não concordo com a Lady Gaga em segundo lugar, Cardi B em terceiro lugar, não. Eu acho que é as que mais causam, mais de estilo, inovação, etc. Não. Eu quero saber assim, se você fosse fazer um top 5, que top 25 vai dar muito trabalho. Top 3, tá? Tô generoso. Me conta aí, qual que você colocaria no primeiro, no terceiro e no segundo lugar? Eu colocaria no primeiro, assim, que eu acho que mais entrega, a Ariana Grande. Em segundo lugar, o Lil Nas. Em terceiro lugar, a Solange. Ou a Dua Lipa, não sei. Ah, se você achar outros temas de vídeo, você fala assim, nossa, Breno, acho que ia ser legal você fazer isso, tem esse negócio aqui, e vou te mandar, pode mandar, estou aceitando, é arroba Brian Moreiru, em qualquer das redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.